R$ 2.400,00, um saco. Se você transforma isso em chocolate, vai para quanto, Gerson? R$ 2.400,00. R$ 2.400,00. Olha como o tanto que a gente está jogando fora de dinheiro, deixando de gerar emprego e renda. Eu quero agradecer, viu, Gerson, e colocar o nosso mandato à sua disposição, sei, do seu relacionamento com o companheiro Carqueja, mas quanto mais tiver pessoas ajudando o processo, melhor ainda para o município, para a região. Obrigado, Gil. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marquinhos. Senhor presidente, eu acredito que eu já falei aqui em outras oportunidades de que na década de 80 eu morei no Banco do Pedro. Eu fui, meu pai foi atraído para lá por conta, eu sou de 76, vereador. E meu pai tinha um pequeno comércio lá na comunidade do Banco do Pedro, e essa fase minha de pré-adolescência, início de adolescência, foi justamente brincando dentro de barcaças de cacau nas fazendas, fazenda Fortaleza, fazenda Razeira, fazenda São José, belas fazendas que a gente tinha ali na região do Banco do Pedro. E que por conta do, não só da vassoura de bruxa, como o senhor bem colocou, mas um conjunto de situações, a gente teve o êxodo rural. E aí, é uma questão que a gente precisa, e eu, quando a CEPLAC esteve aqui a convite do vereador Pastor Matos, eu fiz uma crítica à questão da monocultura. Eu penso de que em qualquer lugar do mundo, quando a gente foca só na monocultura, a gente termina podendo, em algum momento lá no processo histórico, ter um grande problema. E foi o que aconteceu, a gente tem um clima favorável a tantas frutas desidratadas, a tantos outros valores agregados, mas a gente ficou um tempo muito grande e concentrado apenas na amêndoa para exportação. E nós tivemos aqui, o senhor pode ajudar a confirmar, a segunda fábrica de chocolate do mundo, que era ali a estrutura no terminal urbano de ônibus, que foi derrubado. Ali tinham maquinários da segunda fábrica de chocolate do mundo. Então, observa-se que, há séculos atrás, você já enxergava um potencial que a gente tinha na nossa região. Porém, algumas pessoas não conseguiram perceber esse potencial. E ao invés de fazer uma fábrica para poder você trazer o valor agregado, melhorar e gerar emprego e renda, porque o povo do campo gosta do campo e quer ficar no campo, mas quer ficar no campo com qualidade de vida, com a educação chegando lá, com a tecnologia chegando lá, com a escola chegando lá. E por isso as pessoas foram empurradas. Então, a pergunta é, vocês têm um belo trabalho, claro, concentrado na produção. Eu, inclusive, sou consumidor, não é aquela quantidade toda ali, mas sou consumidor de chocolate, gosto só de chocolate de 70%, 65%, pelo menos, aí a gente vai acostumando com paladar. E hoje eu já não consigo mais comer essas gorduras hidrogenadas que o pessoal vende dizendo que é chocolate. Então, a pergunta é, o consumo interno ainda não poderia aquecer com, não sei aí a questão do custo para se fazer a produção, mas talvez a gente ouve muito na rua as pessoas reclamarem um pouco de alguns cacaos ou chocolates que ainda tem um preço para consumo diário normal da gente ainda um pouco pesado. E a outra coisa é, já que tem toda a preocupação de cabruca, existem outras associações ou outros agrupamentos que, linkados com vocês, têm se preocupado em fazer também esse trabalho de não cairmos de outra maneira também na ideia da monocultura? Obrigado, vereador Macrizi, pelas perguntas. Bom, em relação ao preço, ele, obviamente, está ligado ao custo. Como é um cacau feito com muito mais cuidado, ele tem dois aspectos aí que determinam esse custo. Primeiro, que é uma coisa interessante da gente entender, o próprio cacau de alta qualidade, o chamado cacau fino, ele já tem um valor agregado muito alto, porque existe um mercado fora da commodities, ou seja, fora dos armazéns de cacau, que é o mercado do cacau fino. Então, quem faz um cacau de alta qualidade consegue botar já no mercado, por exemplo, a Arroba, que está agora R$ 110 essa semana, consegue vender a R$ 350, R$ 400. Então, isso já implica que o cara pode falar ali, bom, eu vou fazer um cacau bom, mas não vou fazer um chocolate, vou vender. Essa é uma perspectiva muito boa para o negócio do cacau como um todo aqui na região, que eu esqueci de falar, que é a venda do próprio cacau, desde que ele feito nessas técnicas mais modernas e com a qualidade do chamado cacau fino, orgânico. O mercado também hoje exige a questão social, o fair trade, o comércio justo, sem crianças no trabalho, com respeito às normas sociais e ambientais, a lei trabalhista, tudo isso. Agora, o custo do nosso chocolate, ele está muito ligado realmente à baixa produção ainda, à escala pequena da produção. Nós produzimos, todos nós aqui da região, estamos na faixa de 300, 400 quilos por ano. É uma coisa muito pequena se for comparar, por exemplo, a uma Nestlé, que vai para milhões de toneladas por ano. Então, nosso negócio ainda é muito pequeno e a escala é o que define preço. Então, realmente a gente precisa ainda vender a um preço mais alto para conseguir pagar os custos de fazer. Sempre lembrando que mesmo sendo um negócio pequeno, os tributos são os mesmos dos grandes. Então, nós pagamos impostos e se formos contratar trabalhadores também os custos são os mesmos. Enfim, custa caro fazer realmente, por isso há uma tributação um pouco maior. Em relação ao associativismo, essa é uma coisa também, muito obrigado pela oportunidade, porque nós estamos buscando desenvolver um novo conceito de associativismo. É importante a gente entender que nossa região, infelizmente, tem uma cultura muito ruim para associativismo. Nós temos poucas instituições que vivem, que fazem seu trabalho. Nós temos uma história relativamente fraca em relação ao associativismo, ao cooperativismo. Por exemplo, praticamente hoje em Ilhéus não tem nenhuma cooperativa, a não ser a do Dero ali na agricultura familiar. É quase desconhecido. Agora tem um pessoal aí da cooperativa Cabruca, que faz o cacau orgânico, mas são poucas instituições que existem na cidade. Então, existe agora, além da Chocossu, o pessoal do Cacau Fino, que chama Associação Cacau Sul Bahia, o pessoal da cooperativa Cabruca, que estamos todos trabalhando mais ou menos no mesmo sentido, na mesma direção. Então, está começando a surgir o grupo também Rede Povos da Mata, que fazem cacau orgânico com pequenos agricultores. Está começando a surgir um movimento associativista. Nós não podemos cometer os erros do passado, de ficar brigando, cada um na sua ilha, um inimigo do outro, um pouco daquela cultura do coronelismo do passado. E isso a gente tem evitado muito que ocorra. Boa tarde. Companheiro Gerson, eu quero assim louvar e parabenizar a apresentação desse porte. São apresentações didáticas e eficientes como essas, que vai incluindo um número cada vez maior de pessoas no nível de consciência desse tipo de atividade e de conhecimento. Eu quero dizer de que nós precisamos de mais apresentações desse tipo. Isto sim é uma pauta interessante para essa casa. Isto sim é uma pauta interessante para a imprensa. Isto sim é uma pauta interessante para os blogs. Isto sim é uma pauta. Isto sim é uma pauta. Isto é uma pauta real, concreta, positiva, positiva, engrandecedora. E você, Gerson, na sua explanação, com a riqueza que você nos trouxe desses detalhes, você engrandece essa casa e engrandece o debate e o conhecimento sobre a nossa riqueza. Porque isto é a nossa riqueza. Eu quero apenas parabenizá-lo e louvar por tão brilhante explanação. Obrigado. Pela ordem, Sr. Presidente, só muito rapidamente. Eu, o vereador Ivo e o vereador Abraão, da Comissão de Agricultura, Pesca, Indústria e Comércio, e deixar o contato do senhor com algum dos nossos gabinetes, inclusive, Ivo, para a gente depois tentar programar uma discussão e ver o que a gente pode, de que maneira a gente pode fazer outras provocações, outros debates em relação ao assunto aqui na casa. Vai ter um botãozinho aí, branco, aí. Pela ordem, Sr. Presidente. O vereador Pastor Matos. Gerson, querendo assim... ...disto que esta casa... ...por ter trazido essa discussão esta casa. ...e o que me faz entender a necessidade de se abrir um espaço, até mesmo para uma audiência pública, a comissão que está dentro dessa área, que pudéssemos estar promovendo aqui uma audiência pública. Você traz um contexto de positividade, de crescimento, mas sabemos que a nossa região existe uma crise. ...existe uma crise. Então, seria aí muito importante trazer a esta casa, né, os pequenos agricultores, para que eles possam passar a trabalhar um cacau de melhor qualidade, para que eles possam achar da produção no seu início e melhorar a qualidade da amêndoa do cacau. Uma forma de dar subsídio, de crescimento, para que o preço desse cacau que vai para os armazéns, ele possa também alcançar um preço mais elevado, a partir dos princípios da sua qualidade. Então, vocês têm esse potencial, e eu acredito que se conseguirem nos unirmos, as associações que já estão em funcionamento, essa unidade com os pequenos agricultores, com a CEPLAC, podemos fazer um grande trabalho, e principalmente fortalecer a região calcaueira, e de uma forma especial, o CACAU-ILHELS, onde temos aqui a sua base estrutural do CACAU-ILHELS. Então, precisamos ganhar um status de representatividade mais elevado nessa questão do CACAU, porque principalmente é a nossa cultura, é a nossa raiz, e precisamos estar de mais pessoas envolvidas dentro desse processo. E eu acredito que dentro dessa casa, precisa de haver mais debates contínuos, em específico, dentro desta área, para esse avanço, através dos vereadores, através das associações de bairro, das associações rurais, para que a gente possa, juntos, estarmos trabalhando, e melhorando a qualidade, tanto do produto, como a qualidade daquele que consome o produto CACAU. E principalmente, nós, ilhaenses, precisamos aprender a consumir mais o chocolate. Temos aí, no próximo dia 7, que é o dia nacional do chocolate, próximo dia 7, que seria uma data muito oportuna para se desenvolver, assim, uma discussão nesse sentido. Obrigado, vereador. Nossa associação está à disposição, o presidente da Câmara, se os senhores quiserem organizar um seminário, ou participar de algum evento ligado a essa área, nós estamos à disposição para ajudá-los. Também. Oi, Jair. Um minuto, vereador. Eu estava falando com o vereador Macris aqui, eu tomei um trauma tão grande de CACAU, mas não é que o CACAU. CACAU, eu acho que hoje, ainda continua sendo a maior riqueza que nós temos. Mas, eu venho de uma família que, por parte de mãe, que já chegou a colher 25 mil roubas de CACAU em uma fazenda. e a fazenda foi herdada por minha mãe e pelo irmão dela, que hoje eu não faço questão nem chamar de tio. Eu acho que V. Exª conhece. Mas, uma fazenda de 1.800 hectares, você que conhece de CACAU e sabe como a fazenda funciona, a fazenda tem a estrutura de CACAU, tem a estrutura de seringa e tem a estrutura de açaí. Consórcio. Essa fazenda hoje dá prejuízo. A sua cara de espanto foi a mesma que eu fiz diante o irmão dela. Eu falei, então, por que não vende? Vai ficar dando murro em ponta de faca? Ele falou, vou vender. Aí, falou o valor da fazenda que ele ia vender. Eu falei, você me dá metade na parte de minha mãe? Ele disse que não tinha dinheiro para pagar. Então, quer dizer, com todas as doenças do CACAU, ainda dá muito dinheiro. E a fazenda é muito grande. A fazenda já colheu 25 mil roupas de CACAU, tem seringa e tem açaí. Então, não tem como dar prejuízo. Entendeu? É por isso que eu tomei o trauma do CACAU, mas eu acho que ainda continua sendo a maior riqueza que nós temos. Vereador Ivo, evangelista. Senhor presidente, senhores vereadores, amigo Gerson, eu trabalhei em indústria de CACAU há muitos anos, quando a Cargill começou aqui em Leos. E primeiro foi o Bercal, a antiga usina Vitória, que é um terminal urbano. Uma crise como uma segunda indústria, mas eu considero como a primeira indústria de CACAU, de produção de chocolate bruto do país, eu acredito que é o...